No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como adicionar e ativar a sua conta do Ubuntu Pro para você estender o suporte da Canonical de 5 anos para 10 anos no seu Ubuntu Desktop 24.04 LTS. Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as novas notificações e já aproveita e deixa o seu Hypar para ajudar aqui o canal. Então agora eu estou aqui com o meu Ubuntu Desktop 24.04 LTS, eu acabei de fazer a instalação, essa aqui é a minha tela de bem-vindo após a instalação do meu Ubuntu Desktop. Eu vou clicar aqui em Próximo e agora aqui ele pergunta se eu quero escapar ou se eu quero ativar, aqui ó, Enable Ubuntu Pro e eu quero fazer isso. Eu vou clicar nele aqui, vou clicar aqui em Próximo e aqui ele vai me dar um código ou então eu coloco aqui o meu token que eu tenho, que eu já fiz a criação lá da minha conta junto no site do Ubuntu com a Canonical. Se você não sabe fazer, eu vou deixar no card acima um vídeo que eu mostro como fazer todo esse processo. E aí aqui você vai acessar o seu site lá, vai pegar o código, o token e vai adicionar aqui e vai clicar em Próximo. Mas por exemplo, se você veio aqui ó, vamos voltar e veio aqui em Skip. Se você veio aqui em Skip e foi para Próximo e finalizou, está com o seu Ubuntu aqui e quer adicionar a sua conta do Ubuntu Pro para estender para 10 anos de suporte, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, vai vir aqui em Drivers Adicionais. Aqui em Drivers Adicionais você vai ver essa aba aqui, Ubuntu Pro. E aqui em Ubuntu Pro, você tem aqui a opção ó, ativar o Ubuntu Pro. Aí você vai clicar nela aqui e vai aparecer a mesma coisa. Ou você pega esse código aqui e adiciona lá, ou então você vai vir aqui e vai adicionar o token exatamente da forma que eu vou fazer aqui nesse bem-vindo. Então aqui eu vou cancelar, vou fechar aqui e aqui eu vou entrar nesse site aqui ó, ubuntu.com.br pro. E aqui eu vou fazer o seguinte, Get Update Pro Agora, Now né. Aí vai estar aqui marcado Minha Organização, aí vai estar aqui custando 500 dólares e tal, mas você vai clicar aqui em Myself, que é só pra você. Então aqui você vai acontecer, você vai ter aqui gratuito para até 5 máquinas. Mas no meu caso aqui, aí você vai clicar em Registrar e tal, mas no meu caso aqui eu já tenho. Então deixa eu voltar aqui e eu vou vir aqui, quer ver? Aqui ó, entrar aqui na conta, vou colocar minha conta e vou entrar. E aqui é só clicar em Acessar. Aqui ó, coloquei meu e-mail, coloquei minha senha e agora eu vou clicar aqui em Acessar Ubuntu On Account. E acessar, aqui eu vou colocar Yes. E quando eu fizer isso, vai ter aqui ó, Account. Você vai clicar aqui em Ubuntu Pro Dashboard. Cliquei ali, vocês estão vendo aqui que ele tem aqui Free ó, tenho 5 opções aqui ó. A minha foi criada em 2023. E eu tenho uma conta aqui ativa, que é o meu desktop aqui, que eu utilizo aqui para fazer os vídeos, editar. É com esse Ubuntu que eu utilizo. E aí vocês vão ver aqui o token. Aí você vai fazer o que? Você vai copiar esse token aqui e vai colar lá. Ó, vou fazer aqui ó, vou clicar aqui nesse ícone aqui. Copiei o token que tem aqui e agora eu vou minimizar. Aqui eu vou selecionar essa opção, Próximo. Aqui eu vou colocar e aqui eu vou colar o token e vou clicar aqui em Próximo. Feito isso, eu vou colocar minha senha aqui do meu PC para autenticar. Clico em Autenticação. Vamos aguardar ele verificar lá para mim e vamos esperar aí um pouco. E pronto, Ubuntu Pro, serviço do Ubuntu Pro. Tá aqui ó, tá subscrito. Ubuntu Pro Free, personal subscrição. E tá aqui ó, manutenção de segurança expandida para aplicações. Manutenção de segurança expandida para infraestrutura. E serviços de live patch da Canonical. Então agora eu tenho aí 10 anos de suporte aqui do meu Ubuntu Desktop. Só clicar agora aqui em Próximo. Aí ele tá perguntando se quer ajudar a melhorar, eu vou colocar que sim aqui. Mas você pode também colocar não. E clica em Próximo e concluído. Agora vamos dar uma olhada aqui. Vamos em Drivers Adicionais. E vamos aqui em Ubuntu Pro e vocês vão ver ó, o suporte Ubuntu Pro está ativado. Então só lembrando, se você já passou essa tela aqui sem, não percebeu né, não viu. Só vim aqui e clicar em Ativar é o mesmo passo para você conseguir ativar aí a sua conta do Ubuntu Pro. E se beneficiar dos 10 anos de suporte aqui, de atualização aqui do nosso Ubuntu Desktop. Tá, então você vai ficar aqui com a versão 24.04 LTS por 10 anos aí. Sem precisar atualizar para novas versões ou algo desse tipo. Aqui tá tudo correto, vou clicar aqui em Fechar. E aqui estamos com o nosso Ubuntu aí, agora com essas atualizações. Vou clicar aqui ó, Iniciar. E Atualizações de Programas, ele vai verificar aqui para mim as atualizações que eu tenho para ser feitas. Vamos dar uma olhada. E olha só, tem algumas atualizações. Tá, tem aqui, só clicar aqui em Instalar agora. E ele vai pedir aqui a autenticação. Autentica. E ele vai fazer a atualização aqui de vários pacotes aqui para você. Aqui eu fechei, porque basicamente é isso. Mas você espere aí para você conseguir fazer a sua atualização. Ah, e quem quiser também, pode dar uma olhada nessa versão aqui do Ubuntu Desktop 24.04.1. Que já é a atualização mais nova. Que eu fiz a instalação dele, um notebook da Dell, um Latitude. Então confira no card aí acima. E aqui, eu vou clicar aqui em Power. Power novamente. E desligar. E desligar. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. De como fazer a ativação do Ubuntu Pro. Já que do último vídeo que eu fiz lá, mudou algumas coisas, né? Eles tinham feito o lançamento naquela época. E agora está tudo estável. Então, o que você precisa fazer é exatamente isso. Para você conseguir ativar aí e ter suporte a 10 anos de licença aqui. Junto com a Canonical no seu Ubuntu Desktop. E totalmente free para até 5 dispositivos. Você pode ter o Ubuntu Pro instalado no seu desktop. No All in Oni. No notebook. Até 5. Que não vai ter nenhum problema. Já deixa seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.